trabalho com a literatura infantil e juvenil. Antes disso, eu vou me apresentar. Não sei se as pessoas estão aqui e me conhecem ou quem verá depois. Eu sou escritor de livro para criança e jovem. O que são livros? Deixa eu arrumar a minha cortina aqui que está voando. Eu não tenho nada em virgem, mas aquilo ali está me incomodando. Ai, meu Deus do céu! Quem conhece meu trabalho com a literatura infantil e juvenil, sabe que eu tenho uma vontade, um desejo de escrever sobre o tema da sustentabilidade. Vários livros meus, de maneira direta ou indireta, eu falo isso. Então, seja no livro da Editora do Brasil, o Cores da Amazônia, seja o Abecedário de Aromas, Editora do Brasil, ou mesmo quando você pega o livro Suave Aroma dos Campos de Lavanda. Romeu Guarani e Julieta Capuleto, da Editora do Brasil, falam sobre invasão de terra indígena. Esse é um livro para jovens. Ou quando eu uso Suave Aroma dos Campos de Lavanda, a questão da produção de alimentos orgânicos, de lavanda. Ou seja, mesmo quando o tema ambiental não é explícito, como é, no caso, o Almanaco Sustentável dos Contos de Fadas, essa questão está muito presente na minha obra. Ontem mesmo fui fazer uma mesa de debate de escrita criativa e alguém perguntou o tema recorrente, eu falei um deles, a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Por quê, gente? Eu só escrevo aquilo que faz sentido para mim. Eu não escrevo nada que não faça sentido. Eu não escrevo nada que não tenha... Que não mexa com o meu coração e a minha preocupação com o lugar que a gente vive. E essa questão é na minha vida pessoal. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que funciona isso. E aí eu vou fazer uma apresentação para vocês, como eu disse, baseada no livro. Apareceu uma telinha aqui. Então eu vou share screen. Então é isso, pessoal. Façam só o joinha se vocês estão vendo aí a apresentação. É isso aí. Reinventando os Contos de Fadas... Obrigado, Fabiola. Muito obrigado mesmo. Reinventando os Contos de Fadas para um mundo mais sustentável. Toda vez que a gente lança um livro novo, eu sei que os professores ficam... Tem um chat, viu, pessoal? Vocês fiquem à vontade para falar via chat também. Toda vez que a gente lança um livro novo, eu sei que os professores ficam curiosos para saber. É novidade! Adoro isso! Porque tem a possibilidade de levar o livro para trabalho em sala de aula. Eu sei que a sustentabilidade é um tema trabalhado em escolas. Eu já tenho... Eu não falei aqui, mas eu já tenho 38 livros publicados para criança e jovem, e jovens, por várias editoras. Como eu falei, em várias editoras o tema da sustentabilidade é muito presente, e eu sei o quanto as escolas querem trabalhar a sustentabilidade. Eu sei, né? Eu tenho... Os meus livros estão rodando aí. Tem livros de 12 anos, de 10 anos, de 7 anos, de 6 anos. É um tema importante. Porém, o que eu vou apresentar para vocês aqui é algo que vai um pouquinho além. Que caso vocês estejam dispostos e dispostas a trabalhar com mais profundidade o tema da sustentabilidade, vocês vão conseguir. Né? Se quiser não aprofundar tanto, tem a possibilidade, porque é um almanac. A gente está falando de um almanac. O que é um almanac? É um livro que tem vários gêneros textuais. Então, tem poema, tem narrativa inverso, tem entrevista, tem prosa, tem teatro. Textualmente, o livro, ele é muito rico. E as informações todas que a gente vai ver. Agora, o medo que a gente tem é do reinventar os contos de fadas. Porque aí eu sei que tem gente que tem uma coceira. Porque é algo quase intocável no universo escolar. e eu vou contar pra vocês como que eu fiz isso. Eu sou escritor, palestrante, poeta. Eu convido vocês a me seguirem no Instagram. Na verdade, tira esse ponto com ponto BR do Instagram. É só arroba escritor César Obede. Eu errei. Não tem como eu botar a culpa em ninguém, porque é o mesmo que fiz isso. Então, arroba escritor César Obede. Por favor, me sigam no Instagram. Conheçam o meu site. Vocês terão acesso aos meus livros, a esse livro. E é isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar. Bom, estamos falando deste livro, Almanac Sustentável dos Contos de Fadas, publicado pela Editora do Brasil. As ilustrações são do Evandro Marenda. E são lindas, gente. Não tenho o que dizer assim. É um livro de um cuidado. E ele é um cara muito bacana. Tenho conversado, não o conheço pessoalmente, tenho conversado com ele pelo Instagram. O cara fez um trabalho primoroso. como tudo o que a Editora do Brasil faz. Só na Editora do Brasil eu tenho vários livros já. São, acho que, 12 livros na Editora do Brasil e é um mais bonito que o outro. Legal, Fabiola. Muito bem. Muito bem. Bom, na quarta capa, na quarta capa tem um texto que é assim, ó. Eu vou ler pra vocês. Era uma vez um patinho que não era feio. Uma bela bem acordada. Um rei deslumbrado. Histórias que você já ouviu. Histórias que você já ouviu. Mas de um jeito diferente. Afinal, o mundo muda. E nós também podemos, entre parênteses, e devemos mudar com ele para um futuro mais sustentável e com consciência ambiental. Este livro traz contos de fadas clássicos com os mesmos personagens de sempre. Isso é interessante. Eu não mudei os personagens. Estão nos três porquinhos? Está lá. Os três irmãozinhos, a mãezinha, o lobo, na bela dormecida é a bela que acorda, é o príncipe. Só que a relação deles muda. E é uma coisa interessante é que nestas novas versões das histórias os personagens têm consciência do mundo ambiental. Essa é a grande diferença. Então, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que agora o mundo mudou. Eu vou mostrar para vocês como que é. Mas com nova roupagem, problemas modernos e soluções reais. Só assim podemos garantir um belo e um final feliz para as futuras gerações. Então, vamos lá. Nova roupagem. Aí eu quero deixar algumas perguntas para vocês, bem claras mesmo, para a gente pensar. Honestamente, eu tenho uma visão sobre isso, mas muito mais eu quero que vocês pensem a respeito. Eu acho que é um momento mesmo da gente somente perceber. É possível falar em uma literatura sustentável, pessoal? Sabe? O que é uma literatura sustentável? É um nicho de mercado? É algo que é feito sem a qualidade literária, porque ela é temática? São coisas que eu gostaria que a gente pensasse juntos. Eu até tenho uma sugestão sobre isso, mas eu quero que cada um guarde essa experiência no coração. Até que ponto uma obra literária dialoga com a sustentabilidade? Sem se tornar didática demais? E ainda ser interessante para os leitores de hoje. Olha que interessante. Até que ponto se existe ou não uma literatura sustentável? Eu não sei. E até que ponto essa obra dialoga? Ela troca uma ideia? Ela conversa? Ela discute? Ela vai para um lado, para o outro? Sem se tornar didática. Lembrando, pessoal, o que eu estou apresentando para vocês aqui é uma obra literária. Se eu tivesse somente recontado as histórias, só as histórias, já daria um livro. Mas eu quis fazer um almanac, porque eu já tenho outros almanacs, eu já tenho essa pegada que mistura literatura com informação. Quem conhece as minhas outras coleções sabe que eu uso bastante isso. Então, eu estou usando a literatura reinventada com o apoio do texto. Então, eu estou usando duas formas literárias, a literatura e o didático. Então, eu quero que vocês pensem a respeito. E aí, a coisa que eu acho que muitos professores vão ficar... Será que a gente pode ferir uma tradição ao alterar um enredo? Enredo é a sequência de acontecimentos de uma história, de um conto de fadas que já é conhecido pelas crianças. Certo? Então, eu imagino que uma criança de sete anos conhece os três porquinhos, uma criança de cinco anos conhece o Júnior Pé de Feijão, conhece o... Enfim, o Patinho Feio, né? Bom, agora eu trago aqui para vocês algumas palavras. Vocês estão vendo as palavras aqui, pessoal? Estão, né? Estão todos vendo? Beleza, Fabíola. Obrigado. Estou adorando o apoio do dedo da Fabíola. Ó, palavras... Obrigado, Alessandra. Você também, viu? Só a Maria Ângela que está dormindo aí não levantou o dedo até agora. Responde. Estou brincando. Ela brigou. É professora. Já está brigando. Quando vocês ouvem essas palavras, eu não quero que vocês pensem no que isso significa. O exercício aqui não é um exercício mental. É um exercício que eu quero que vocês sintam. Responsabilidade social. Indígenas. Agricultura orgânica. Preservação. Natureza. Água virtual. Comunicação não violenta. Terras indígenas. Terra. A gente está falando de terra. Diversidade. Floresta. E empatia. Biodiversidade, a última palavra. Muitas dessas palavras, meus amados e minhas amadas, são palavras recentes. Biodiversidade. Água virtual. Demarcação de terras indígenas. A própria palavra reciclagem. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu botava tudo de comida velha, de lixo do papel do banheiro, de brinquedo velho. Eu tenho 48 anos. A gente botava tudo dentro do cesto de lixo, amarrava, e eu me lembro que minha mãe pedia para a gente botar na rua. E eu ia com aquele saco de lixo vazando chorume. Chorume é o... Quando você tem matéria orgânica, ela começa o processo de decomposição e gera chorume. O chorume é maravilhoso. Se você pegar um pouquinho de chorume, botar muita água e fazer um adubinho para a planta, planta bomba. Mas, para o planeta, ele é horrível. Ele polui lençol freático. Então, quando eu era criança, eu pegava o saco de lixo e botava na rua, ou seja, o problema do lixo foi resolvido, era do lixeiro. Hoje, não é bem assim. E tendo essa experiência, pessoal, como escritor, visitando escolas, claro, antes da pandemia, no Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia, o meu trabalho como escritor sempre foi visitar a escola há mais de 20 anos. Eu visitava, em média, em média, mais ou menos, 60 escolas por ano. Então, assim, eu não sou como vocês, que têm a experiência de todo dia com o João, com o Igor, com o Lourenço, sempre tem o Lourenço na escola. Eu não tenho essa experiência que vocês têm, mas eu tenho uma experiência que é diferente, não é melhor nem pior, ela é apenas diferente da de vocês. Eu conheço a realidade escolar do Brasil, desde escolas particulares, às escolas públicas, às escolas em comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. recentemente tive numa escola numa comunidade ribeirinha no Pará. Então, assim, sempre há projetos muito interessantes de literatura e de sustentabilidade nas escolas. E eu, trabalhando com livros de sustentabilidade, me choco com muita coisa. Como que, no livro, a gente trabalha o que tem que trabalhar, trabalho é o termo que os educadores usam, mas, na prática, não. Então, o convite dessa oficina, pessoal, é para a gente usar, fazer um exercício, claro, o ideal seria a gente plantar aqui, todo mundo com a mão na terra, entender o que é isso vivencialmente, mas para que a gente traga isso para o nosso coração. Então, terra indígena, vocês sabem o que é? O que isso tem a ver com o conto de fada europeu? Porque a gente pensa em terra indígena brasileira. Água virtual, eu gostaria assim, se vocês sabem, só respondam no chat, sim ou não. Quem é que sabe, agora o exercício é mental, quem é que sabe o que é água virtual? Qual o significado, qual é o conceito de água virtual? Sim ou não? Vocês conhecem ou não? Não. Eu vou falar. Água virtual, pessoal, é o seguinte, é a água que a gente não vê. que existe para produzir qualquer coisa, seja um quilo de batata, seja um quilo de feijão, seja um quilo de carne, seja um quilo de manteiga, seja um livro, seja um brinquedo como esse, de um gorila, seja um lápis, um celular, uma camiseta, uma camisa, qualquer coisa que é produzida. Há água envolvida no processo da feitura desse produto. O exemplo mais claro é a gente pensar numa plantação. Então, para eu ter um quilo de batata no supermercado, eu precisei plantar a batata, certo? Eu precisei adubar essa terra, eu precisei regar essa terra por um período. essa batata cresceu, eu arranquei a batata, eu lavei a batata, eu transportei a batata, eu embalei a batata, certo? Então, em todo esse processo, teve água. E a gente não conta essa água virtual no que a gente consome. Nem passa pela escola. Então, na escola, eu sei, porque eu também tenho trechos dos meus textos publicados em livros didáticos, muitos de vocês podem conhecer algum trecho de um livro de literatura em livro didático, quando, no capítulo de sustentabilidade, a primeira coisa é vamos economizar água, vamos fechar a torneira para escovar o dente. Eu afirmo para vocês que isso não resolve. Eu não estou dizendo que não deve fechar a torneira enquanto escova o dente, mas, enquanto a gente fecha a torneira para escovar o dente, a conta é que eu gasto de três a cinco litros. Tem coisa que é assim, a gente gasta mil e quinhentos litros de água. Então, não dá para comparar mil e quinhentos com três litros. Claro, a gente deve fechar a torneira enquanto escova o dente, sem dúvida. Mas, saber também que tem a nossa pegada hídrica. Eu uso isso na história do João e o Pé de Feijão, porque em cada reconto dos contos tradicionais, eu pego um exemplo para sustentabilidade. Então, por exemplo, o João, o gigante do João e o Pé de Feijão, ele tem uma pegada, uma pisada. E é assim, o quanto que a gente quer pisar nesse planeta? Se a gente quer pisar com amor ou se a gente quer destruir tudo? Vamos pensar nisso? Quando eu falo, agora eu vou falar um pouquinho sobre o era uma vez. Quando eu penso assim, meus amados e minhas amadas, era uma vez. Quando eu penso em era uma vez, eu lembro de contos de falas. E esse era uma vez nos remete a quê? Era uma vez o tempo em que os bichos falavam. Lembra disso? Era uma vez em um reino bem pertinho ou um reino bem muito distante. Antigamente era na China. A China era longe, né, gente? Hoje a China, a gente clica aqui, como é Hong Kong. Você está lá. Se você quiser ver o cardápio de um restaurante em Hong Kong em inglês, você vai lá e põe. Se você não falar inglês, você tem um tradutor. Então, assim, hoje Hong Kong está do nosso lado, mas há 20 anos Hong Kong era muito longe. Então, o contos de fadas, a gente está sempre pensando em algo fora da nossa realidade. faz sentido para vocês? Não é algo, por exemplo, o universo mágico do lobo, dos bichos que falam. Pensem nos contos de fadas que vocês conhecem. A Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, seus porquinhos, pequena sereia, esses mais conhecidos. É sempre o universo deslocado da nossa realidade. Certo? E aí, a pergunta não é do nosso vizinho, não é a história do nosso vizinho. Então, por exemplo, quando eu escrevo o Soave Aroba nos Campos de Lavanda, por exemplo, eu estou falando uma história contemporânea. Eles mandam mensagem de celular, eles vão ao cinema, ela vai fazer um tratamento em um hospital. Então, eu trago elementos de uma realidade. Isso pode se passar hoje, ou há 10 anos, ou 15 anos para frente, não importa. Não é datado, mas é atual. O conto de fada, não. O conto de fada, ele é antigo. Lembrando que esses contos de fadas, e aí a pergunta é quem inventou os contos de fadas? São histórias, na maioria das vezes, com poucas exceções, que vêm da cultura oral, da cultura tradicional, na qual a gente não sabe nem quem são os autores deles. Então, se você pegar um conto de fada, você vai ver, por exemplo, um registro antigo na Europa, você vai pegar um registro antigo na África, alguma coisa que parece com ele na Índia, enfim, alguma coisa no interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, é algo que não tem necessariamente um autor, como, por exemplo, se eu pegar o livro Cores da Amazônia, esse livro, os poemas são meus, as ilustrações são do Guatassara. Isso é um autor contemporâneo que escreveu. O conto de fada não tem. Uma pessoa que criou vários contos de fadas, vocês sabem quem foi? Uma pessoa que criou vários contos de fadas, que ele inventou contos de fadas, foi um rapaz da Dinamarca, ele nasceu na Dinamarca, como ele chama? Ele era dinamarquês, ele foi quem criou muitos contos. É uma exceção, eu diria, nesse meio. Hans Christian Andersen, esse mesmo. Eu particularmente adoro os contos dele. Muito interessante. Tendo isso em vista que eu falei, esse material já está em domínio público. O que é domínio público? Por exemplo, quando eu escrevo uma história, eu fiz um poema aqui do Pegal Soave nos Campos de Lavanda. Os direitos autorais dessa história são meus. Quando eu morrer, o direito autoral é transmitido hereditariamente, ele é transmitido para os meus filhos. Após 70 anos e um dia da minha morte, isso vira domínio público. Ou seja, qualquer pessoa 70 anos depois que eu morrer vai poder fazer o que quiser com isso. Vai poder pegar os personagens desse livro e fazer eles navegarem para Marte. Eu não fiz eles irem para Marte. Mas a pessoa pode fazer. A pessoa hoje pode fazer isso? Pode. Ela vai ter que mandar um e-mail para mim e falar, César, eu quero fazer esses personagens seus viajarem para Marte. Aí eu vou ter que conversar com a editora, enfim, porque existe o direito autoral. Essa é a lei. A lei diz isso. Então, você não pode pegar um texto hoje de um autor e fazer o que você quiser. Está claro para vocês? Para pegar um livro, um poema, pegar esses poemas meus, você não pode sem pedir autorização minha ou pré-editora. Essa é a lei. A lei diz que é assim. Agora, o que aconteceu com Monteiro Lobato? Passaram 70 anos e um dia da morte dele. Vocês estão observando que nos últimos anos tem um monte de coisa do Monteiro Lobato que antes não tinha. Por quê? Porque já entrou em domínio público. Está claro? Então, tendo em vista essa liberdade, eu recontei da minha maneira. Porque eu posso fazer isso. Eu estou amparado pela lei e pela minha arte. Eu, como artista, me sinto extremamente confortável para fazer isso. Eu gosto de dizer isso porque senão as pessoas ficam pensando que eu estou ferindo a tradição ou infringindo alguma lei. Não é nada disso. Eu tenho a liberdade artística para fazer isso e a liberdade legal para fazer isso também. Bom, a primeira história, gente, começa com O Patinho Feio. E eu uso quadras. Quadras, para quem não sabe, são estrofes de quatro versos. E eu, para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu uso muita poesia metrificada. O que é poesia metrificada? Os versos têm a mesma medida. Eu vou ler o comecinho do Patinho Feio para vocês. O Patinho Feio em versos, com carinho eu vou contar, pois o amor pelo planeta resolveu nos abraçar. Imaginem a mamãe pata, sorridente no verão, pois seus filhos vão nascer com amor no coração. Quando abriu o primeiro ovo, logo os patos aplaudiram. Quando o próximo se abriu, muitos bichos lá sorriram. O terceiro pato, um fofo, já o quarto, a Fabíola lindinho, mas o último coitado, diferente, era o bichinho. Todos eram elegantes, ele bem desengonçado, todos tinham lindas penas e ele era depenado. Então, eu conto essa história em quadras. E aí a história vai seguindo muito parecida com a original. A grande diferença é quando a mãe manda ele embora, quando começam a tirar sarro dele, ele caminha no bichão. Porque a história original, ele não caminha numa floresta, ele vai numa floresta andar, lembra? E o Patinho Feio, ele passa a transformação em um ano, as quatro estações do ano. tanto que ele sofre no inverno, e só no verão que ele se descobre que ele não é um Patinho Feio. E aí, gente, a pergunta que eu faço é, será que os alunos de vocês sabem o que é um lixão? Será que os alunos de vocês sabem a diferença de um lixão para um aterro sanitário? E mais ainda, será que os alunos de vocês sabem que se eles tiverem um pedaço de papel qualquer? Uma folha de papel de caderno. Eles amassaram essa folha e eles jogaram no lixo. Esse lixo não está escrito reciclável. Jogaram no lixo. É uma folha de papel qualquer. Para onde vai essa folha? Vai para o lixeiro, eles vão responder. Mas vai para onde? Se não está escrito reciclável reciclável ou reciclagem ou qualquer coisa do tipo, ele vai para um aterro sanitário dependendo da cidade ou para um lixão. A diferença do aterro para o lixão é que o lixão ele é aberto. Não há nenhum tipo de tratamento sobre isso. Então eles simplesmente jogam aqueles caminhões, vocês já viram isso, aqueles caminhões que derrubam aquele lixo todo e junta bicho, junta rato. não há tratamento do chorume, não há tratamento do gás. Essa é a diferença para o aterro. O aterro ele é uma estrutura muito mais cara porque ele é todo preparado para receber o que vaza do lixo para não poluir o lençol freático, para proteger os gases metanos, inclusive eles canalizam esse gás para fazer outras coisas. Então o aterro é muito interessante. Então uma coisa muito legal para vocês começarem é qual é o caminho do lixo da minha escola. Aí a criança vai falar se eu joguei um papel que o papel limpo pode ser reciclado, certo? Isso todo mundo sabe. Não é verdade? Papel limpo pode ser... Oi Cris, tudo bem? Boa noite. Papel limpo pode ser reciclado, ele é de possível reciclagem. Se a escolha do menino foi jogar aquele papelzinho no lixo onde não estava escrito reciclável, esse papel ele vai junto com outras coisas para um aterro ou para um lixão, ou seja, nunca mais esse papel vai virar outra coisa. Eu estou dando exemplo de um papel, imagine uma garrafa plástica. Se eu jogar no lixo sem ser o reciclável, vai para o aterro ou vai para o lixão. Uma latinha de suquinho de alumínio, de refrigerante, se eu jogar no lixo normal, no lixo não reciclável, vai para o aterro, ou seja, nunca mais será reciclado. Então, é interessante porque assim, a gente sabe que o alumínio, que o plástico duro, ele é reciclado muito facilmente, muito mais do que o isopor. Mas, se a minha escolha não é botar no lugar certo, já era, nunca mais. Então, no livro, eu mostro para vocês aqui um texto falando o que é o aterro, o que é o lixão, qual a diferença do óleo na pia, porque quando ele vai se reconhecer, quando o patinho vai se reconhecer como ganso, na história original ele não se olha no reflexo do lago, só que o reflexo do lago está cheio de lixo, gente. Está cheio de lixo, está cheio de óleo, na verdade. Então, ele não se vê, ele não consegue se ver. Então, um outro cisne vai lá e abre a água para ele poder ver, por que a gente não pode jogar o óleo na pia? Porque óleo e água não se misturam. Se eu botar o óleo no sistema de esgoto, minúsculas partículas, vai ser quase impossível separar. Então, tem coisa, gente, que claro que depende do poder público, de leis e tudo mais, mas na própria escola há muita coisa para fazer. E eu, quando comecei a lançar esses meus livros de sustentabilidade há mais ou menos uns 13, 14 anos, uma coisa que eu fiz durante alguns anos foi fotografar lixos em escola. E até hoje, gente, eu posso ir num colégio particular, num colégio público, em qualquer lugar do Brasil. Se eu pegar o lixo orgânico, vai ter latinha, vai ter papel limpo. E se eu pegar o lixo reciclável, vai ter um guardanapo sujo e tudo mais. Agora, o lixo reciclável, se perguntar para uma criança, para onde vai essa latinha, ela vai falar para reciclagem, vamos fazer outra coisa dessa lata, vamos fazer outra coisa dessa garrafa plástica, mas a criança não sabe, e aí é uma dica que eu dou para vocês, levarem as crianças para visitarem cooperativas de coleta seletiva. É legal ir no Hopi Hari, é legal fazer esses passeios todos aí, mas é legal também ver nessa cooperativa como que eles cuidam do lixo reciclável. Então, se eu tenho uma coisa escrita reciclável ou reciclado, ou qualquer coisa que me indique que isso aqui não é o lixo orgânico, e eu boto um guardanapo sujo, algum cidadão, alguma cidadã, vai ter que enfiar a mão ali para limpar aquilo. Então, no que é reciclável, esse lixo tem que estar limpo, preferencialmente seco, porque senão junta barata e tudo mais. E o patinho feio fala das quatro estações, o quanto que ele sofre no verão, no outono, no inverno. E a natureza, gente, aquela sequência de palavras que eu trouxe ali em cima, a natureza, essa palavra que eu gosto muito, ela só existe em ciclo. E o quanto nós hoje estamos perdendo o olhar nas estrelas, o ouvir o canto dos pássaros, a gente não está ouvindo mais o que a Mãe Terra está falando. A gente está tão celular, sei o que, tanta coisa, pedagogia, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente perde esse ouvido. Então, essa história do patinho feio recontada no viés sustentável, nos dá possibilidade de convidar o nosso grupo para sair um dia no pátio e ouvir os passarinhos. Que época do ano nós estamos? Está com frio, não está com frio? O que aconteceu com o patinho nesse período do ano? em qual estação do ano o patinho se revela? Se revela ou não? Se descobre cisne? No verão. Né? No verão. Não, na verdade, na primavera. É tão linda a primavera, ele disse, admirando, de repente, lá do alto, viu três cisnes descansando. Mas que bichos serão esses que conseguem descansar bem ao lado? Da imundice. Eu vou lá verificar. E os cisnes receberam nosso amigo com carinho. Quem sou eu? Quem são vocês? Perguntou no supatinho. Aí ele convida para ir para o cisne e não consegue ver o lago, né? Mas, eu estou indo agora para o final, mas também a primavera trouxe mais reflexão. Como pode ser feliz bem em meio ao lixão? Claro que ele aceitou, ele se aceitou e já tem família amada. Mas o jovem cisne chora quando a terra é maltratada. No final da história o cisne vive grande confusão. Se aceita, mas não pode aceitar a poluição. Pois ninguém pode estar bem quando a terra passa mal. O planeta está gritando. Quem escuta o seu sinal? Vou voltar para o aterro e o lixo vou limpar. E você? E você? Fará o quê? Está disposto a me ajudar? é o personagem com plena consciência ambiental. A história dos três porquinhos, pessoal, traz algo que me é muito caro, muito interessante. Eu vou aqui só parar de compartilhar porque eu quero contar um pouquinho dessa história como que é. Os três porquinhos já começam da seguinte maneira. É uma história contada em prosa. Prosa é o texto corrido, o texto normal. Então a mãe fala, certa vez a mãe porca disse para seus filhos, meus amados, já está na hora de sair para rodar o mundo. Levem esse lanchinho de linguiça e partam agora. De linguiça, mamãe, não dá? Como vamos comer linguiça que é feita de carne e de porco? Reclamou o filho mais velho. Sempre tem um filho mais velho que reclama. Vocês acham que a mãe de vocês não sabe de nada, não é? Eu sei que nossa história agora é sustentável. E eu nunca faria linguiças de porco para vocês. Fiz linguiças veganas com carne de soja orgânica, proteína de ervilha e ervas frescas. Está uma delícia. É interessante observar como essa mãe se comporta. Ela se comporta sabendo que o mundo mudou. Isso acontece no João e o Pé de Feijão, na Bela Adormecida. Em várias histórias os personagens têm consciência de que não é mais do jeito que era. Eu me lembro da história do João e o Pé de Feijão. O gigante fala para a mulher vá, me traz aqui, vai cozinhar para mim e não sei o quê. Ela fala de maneira alguma, sua preguiça me arrepia. Vai, não sei o quê, vai cuidar da mesa e vai lavar louça, não sei o quê. Ela manda ele lavar a louça e ele fala, mas por que está mudando? Porque o mundo mudou. O mundo mudou. A gente tem que entender isso, pessoal. Não dá para a gente ter o mesmo comportamento de dez anos. A gente está no limite do limite do limite para virar e o Pantanal virar um deserto. A gente está no limite, no limite, no limite da Amazônia não ter mais uma árvore lá. Pode acontecer daqui pouquíssimos anos. Então, não dá para um personagem, eu como autor penso muito isso, não dá para um personagem simplesmente fingir que não acontece nada. A floresta, oh, linda, a floresta, não é mais isso. Não é mais a floresta que era. E aí, a história começa com o lobo chegando do mesmo jeito. O lobo vai na casa do irmão mais novo, bate a porta e diz assim, essa história eu adoro, amigo porquinho, sou o seu novo vizinho e trouxe um presente do fundo do meu coração, um lobo muito bacana. Muito, meu coração para você é um maço de chicória orgânica. Aí o porquinho fala assim, sai daqui, lobo imundo, eu não caio nessa. Você acha que me engana? Você quer me mastigar? Nada disso, amigo. Essa história de lobos que comem animais é coisa do passado. Eu virei vegetariano, abra a porta para receber o meu presente verde. Aí o porquinho fala, não abro. E o lobo fala, abre, não abro, abre. Aí o lobo vai perdendo a cabeça e diz que não é vegetariano coisa nenhuma, que ele está ali para comer o porquinho da mesma maneira. Ele assopra, vai para a casa do irmão, da casinha de madeira, assopra, os dois vão para a casa do irmão mais velho. Aí eles estão felizes e podem falar, seu lobo, pode fazer o que você quiser que essa casa não vai cair. O nosso irmão aqui, o irmão mais velho, fez a casa com cimento, com ferro, pode soprar a vontade que a gente sabe como que termina a história. Aí o irmão mais velho fala assim, meus irmãos, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu não fiz essa casa como eu venho fazendo em todas as outras histórias. Essa casa aqui, eu só coloquei um tijolo sobre o outro, não tem cimento, não tem ferro. Os irmãos ficam desesperados, por que você fez isso? Aí ele fala assim, porque eu não achei justo a vida inteira, vocês com tempo para brincar e eu aqui tendo que trabalhar. Porque brincar faz parte. Então, olha a situação que eu apresento, né? O que os porquinhos fazem? Mudam um plano, armam um plano para enganar o lobo. Aí eles saem de casa, o lobo fala, vai comer. Aí é uma trama maravilhosa, uma história muito legal. E eles acabam se livrando do lobo pela esperteza. pela maneira de ver. E claro que eles desmancharam as três casas e fizeram uma única casa. Então, essa história, por exemplo, dá chance de falar uma coisa muito legal, que é sobre os tipos de alimentação. Não dá para falar em sustentabilidade sem falar em comida. Não dá para falar em sustentabilidade sem falar em comida. Por que comida? Porque eu não necessariamente gero lixo reciclável ou não todo dia. Eu não necessariamente consumo alguma coisa todo dia. Não necessariamente. Claro, comida, né? Mas não necessariamente eu compro alguma coisa todo dia. Não necessariamente eu gasto muita água todo dia. Mas, numa condição normal, comemos todo dia. e a comida ela tem muita água virtual. A gente vai ver isso aqui, né? Então, é uma grande oportunidade para vocês falarem sobre uma coisa que está muito comum. Os tipos de alimentação. Porque a mãe faz a linguiça vegana para eles. Vocês sabem a diferença entre o ovo lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano e o vegano? Eu uso essa história para falar sobre isso. Porque vocês podem pensar que não, que ninguém é, que ninguém é. Não é verdade. Eu digo isso porque eu sou vegetariano há 20 anos e sou vegano há 15 anos e qualquer escola que eu vou, e eles sabem, porque eu coloco no meu site ou tem livros meus que falam sobre isso, eles perguntam. E eu pergunto aqui quem que é? Alguns são. Quem aqui conhece um tio ou uma tia que é vegetariano, vegana e tal? Sempre tem. Então, é um momento muito legal, primeiro, do respeito às diferenças, certo? Uma pessoa que é vegetariana, ela não come... Vocês sabem a diferença? Escrevam para mim se vocês sabem a diferença do vegetariano para o vegano. Escrevam sim ou não, por favor. Escrevam aí a diferença do vegetariano para o vegano. Sim. Muito bem. Sim. Acho que sei. Sim. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Agora, uma outra pergunta. Uma pessoa que se diz vegetariana come peixe? Outra pergunta agora. Uma pessoa que fala assim, eu sou vegetariano. Todo mundo tem uma tia fitness que agora fez yoga e é vegetariana. Essa tia come peixe? Sim ou não? Não deveria. Come peixe, diz a Edjane. Vocês acham que um vegetariano come peixe? Fabíola diz que não deveria. A Edjane diz que come. Frito com limão e molho de maracujá. Então, pessoal, a Eliane diz que sim. Olha que interessante, né? Como a gente não sabe o que é isso? E como falar em sustentabilidade sem ao menos saber o que é isso? Gente, uma pessoa vegetariana ou ela é ovo-lacto-vegetariana ou lacto-vegetariano. Qualquer pessoa que se declara vegetariano não come nenhum animal. Nem camarão, nem atum, nem sardinha, nem tilápia, nem salmão na casa da avó, nem na Semana Santa, o bacalhau da tia. Não come nenhum animal. Se é animal, não come. Ou vegetariano, seja o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano ou o vegano, que são títulos de vegetarianos, não comem animais. E o peixe é um animal. É que, para o brasileiro, quando a gente fala assim, tal pessoa não come carne, a gente está se referindo à carne da vaca ou do boi. Mas, uma pessoa vegetariana, ela entende que qualquer animal é carne. Então, ela não come carne. O vegetariano, exatamente, carne vermelha, o vegetariano não come animais, isso nenhum vegetariano come. O ovo-lacto-vegetariano come ovos e derivados de leite. Queijo, colhada, enfim. E esse ovo-lacto-vegetariano, a gente chama de vegetariano. E o vegano é o vegetariano estrito. É um vegetariano, não come nenhum animal, mas ele também não come derivados de animais. Então, ele não come queijo, manteiga, mel, nada que venha do animal. Mas, como eu explico no livro, o veganismo, exatamente, o veganismo, ele é além da alimentação. Então, por exemplo, uma pessoa vegana não usa roupas de couro, sapato de couro, cinto de couro, evita usar, exatamente, shampoo, que é testado em animais, esse tipo de coisa. Para mim, é fácil, porque eu compro um pote de shampoo dura. Isso não é verdade, Eliane. Sinto muito dizer que não é verdade. Esse é o celíaco, você está confundindo com o celíaco, porque senão você vai limitar muito a alimentação vegana. Digo isso porque eu sou vegetariano há 20 anos. Então, se pode conter leite num produto, eu como. Quando está escrito pode conter traços de leite, quer dizer que aquele produto foi feito na mesma máquina que usou leite, mas não vai leite na sua composição. por não limparem a máquina 100%, pode ficar um pouquinho. Isso é um grande equívoco. E aí eu tomo a liberdade para falar, Eliane, porque as pessoas acham que o vegano ele é uma pessoa que tem uma doença e não come nada. Então, é uma filosofia prática, mas não é traços. Esse é o celíaco, porque se tiver contato com o glúten, a pessoa tem um troço. Por exemplo, se eu comer traços de leite, eu não vou ter nada. Eu tomei leite durante 25 anos da minha vida. Então, eu não teria problema nenhum em ter traços de leite. Agora, não como o que vá a leite na composição. Isso que você falou é muito interessante, Eliane, porque tem muita gente que ainda pensa isso. O que é PLV? Não sei. A PLV, eu não sei o que é. Me explica, por favor. é interessante a gente observar que tem a questão da água virtual que tem a ver com a alimentação. Eu vou falar já para vocês. E aí eu vou dizer como que o consumo de determinados alimentos impacta. Então, mas isso é uma questão de doença, né, Eliane? não é a questão do vegano. Te falo, por ser vegano há 20 anos, vegetariano há 20, vegano há 15, enfim, ter livro sobre isso e falar sobre isso há muitos anos, isso eu te garanto. Isso é outra história. Quando a pessoa tem uma restrição por doença, não pode ter nenhum tipo de contato, que não é o caso do vegano. Uma vez eu fui no colégio, a pessoa falou, mas não tem nada para você. Vai que a cozinheira mexeu o feijão com a mesma colher. Eu falei, não, mas aí não dá. Não é por aí, eu acho, pelo menos. E também aproveitar, pessoal, para falar sobre os tipos de construção, sobre os tipos de construção que são ecológicos, como taipa de pilão, pau a pique. Hoje, se vocês procurarem na internet, você pode construir uma casa extremamente sustentável que parece uma parede de tijolo e cimento. Então, também tem essa possibilidade que parte da escola tem algum tipo de construção dessa maneira. E as energias renováveis, a eólica e a solar, em contrapartida das energias que vêm do combustível fóssil ou da hidrelétrica. A hidrelétrica você... Tá bom de falar isso para um vegano. Você tem a hidrelétrica, você inunda uma área muito grande e gera energia por meio do movimento da água. Mas a energia limpa é eólica, a solar, e o Brasil é o possível. E tem uma parte também que eu não coloquei aqui, que é o brincar sustentável. por que que o porquinho mais velho resolveu brincar? E o que que é o brincar sustentável? É aquele brincar que a gente não precisa de nada. Um pedaço de pau vira uma ave, uma folha vira um helicóptero. Então, quanto a gente tá dando pras crianças esse brincar sustentável, no qual eles resolvem as coisas... Muito doido, né, gente, que dez anos pra cá, com o advento da... Tranquilo, querida, obrigado, viu? Do celular na palma da mão, mudou, né, o foco, porque o tempo de concentração virou outro, e as crianças não sabem nem brincar mais com elementos. Então, é uma grande oportunidade pra trazer o exemplo do porquinho mais velho, que ele não quis brincar, não quis ficar trabalhando, quis brincar junto com os irmãos, justo, né? A Bela Adomecida, gente, eu adoro, é uma entrevista, a Bela Adormecida, resumindo a história, ela acorda, a Bela Adormecida, a Cris tem um livro aí, que legal, ah, é verdade, a Bela Adormecida acorda nos dias de hoje, então ela dormiu cem anos e acordou agora, claro que o príncipe não dá um beijo nela sem pedir permissão, que absurdo, né? é um abuso com a menina dormindo lá, o cara vai dar um beijo e ela fica chocada, e ela fica chocada com o que estão fazendo com o planeta. Ela fala, pessoal, como é que vocês fizeram? Uma nave que vai pra lua, celular, internet, e não cuidam de lixo, então, tem uma série de perguntas sem respostas da Bela Adormecida. depois da entrevista, né? E ela virou uma ativista ambiental, gente, ela tem um canal de vídeos no YouTube, ela vai nas escolas e fala sobre sustentabilidade, ela ficou uma Bela Adormecida incrível, assim. Perguntas da Bela Adormecida, vamos lá. Perguntas sem respostas da Bela Adormecida. Por que toda tecnologia, lembrando, ela dormiu cem anos, hein, pessoal? Por que toda tecnologia ainda não conseguiu acabar com as guerras, a fome e a falta de água potável em várias partes do mundo? Por que que ainda em algumas escolas os próprios alunos não fazem o descarte correto do lixo orgânico e reciclável? Os cestos indicativos estão lá, mas quase ninguém respeita. Por que tantas crianças, jovens e adultos passam horas nas redes sociais bisbilhotando a vida das outras pessoas e procurando coisas para comprar, mesmo sem ter dinheiro? Com uma turminha mais velha, já dá para trabalhar a questão da grana também. E não conseguem reservar ao menos 15 minutos do dia para a leitura de um livro. Eu adoro essa Bela Adormecida, gente. a minha versão feminina. Adorei! Bom, a história do João e Pé de Feijão, gente, é aquela coisa maravilhosa, né? Essa história é... Ela é muito legal, é muito legal. Ela é feita em quadras também, estrofas de quatro versos, e vai contando a história do João e o Pé de Feijão, né? Eles estão passando muita fome, a mãe fala, vai lá vender a vaca, aí ele fala, não, mãe, mas a gente pode plantar o que a gente come, ela fala, mas se a gente plantar o que a gente come, não tem conflito, acabou a história. Então, uma história sem conflito não dá. E aí ele vai vender, pega os feijões e sobe lá no Pé de Feijão, né? E ela encontra a mulher sentada lá e o encontro dele com a mulher é muito interessante, né? Ele diz assim, ó. Avistou uma casa enorme no final de uma estrada onde havia uma mulher gigantesca lá sentada. É melhor você partir, disse a esposa do gigante, meu marido se te vir, te devora num instante. João disse, eu tenho fome, porque ele foi dormir sem comer nada, né? E os dois foram pra cozinha. A mulher lhe deu café, mingau, fruta e rosquinha. João disse, a senhora, por favor, não leve a mal. Essa fruta é orgânica? E a rosquinha é integral? A grandona disse ao jovem, por que está me perguntando? João disse, boa senhora, nosso mundo está mudando, tudo agora é ecológico e o respeito à natureza, a nós mesmos e aos bichos é a mais pura certeza. e aí o gigante chega, ela manda ele entrar no forno e muda a relação dela com o marido. Ela não faz o que ele manda. Ela manda ele lavar louça, ela manda ele cuidar. Se você quer pegar a harpa, vai você pegar a harpa. E o gigante estranho fala, por quê? Porque tudo mudou. E aqui também vai mudar. Mas o que mais me chama atenção nessa história, no final, é que ele vai descer e ele vai cortar o pé de feijão. Ou seja, ele vai matar um vegetal. Em algum momento alguém pode falar isso assim, mas isso não é ecológico. Vai estimular o desmatamento. Gente, a grande maravilha da sustentabilidade e a gente pensar o que eu falei no Patinho Feio, o que eu falei lá no começo com aquele quadro de palavras, tudo é ciclo. o mundo vegetal. Se você quer que uma planta cresça, onde eu moro, eu planto aqui muita coisa. Se a gente quer que uma planta cresça, o que a gente faz? Corta. E ela cortou no lugar certo, na época certa, adubou, regou. A magia está feita. Não tem magia melhor do que essa. Então, é muito legal isso porque a gente fala do próprio, como tem um texto aqui, que fala do manejo sustentável. Um papel vem de uma árvore, mas se vem de uma árvore de reflorestamento, onde há um cuidado ali, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Grãos da alimentação. Olha que interessante. a história do joão e pé de feijão. A história do lobo, esqueci de falar, pessoal. Por que eu falo de energia eólica? Porque o lobo assopra a casa. O joão e pé de feijão, a gente tem uma coisa muito legal, que é falar o grão da alimentação. Quantos tipos de feijão a gente tem? Quantos tipos de lentilha? De ervilha? Isso é uma fartura gigantesca e é baratíssimo no Brasil. Fonte de cálcio, de proteína, não está no prato dos brasileiros. E aqui eu falo sobre a pegada hídrica, que eu contei para vocês lá sobre a água virtual. Então, vamos olhar isso aqui. Olha que interessante. Para fazer um tomate, um quilo de tomate, eu gasto 100 litros. Para fazer um quilo de batata, eu gasto 150 litros de água. Um quilo de carne de boi, 17 mil litros. Ou seja, um bife de 100 gramas são 1.700 litros de água. E eu vou mandar o meu aluno fechar a torneira quando ele está escovando o dente? Será que isso aqui não tem que ser dito claramente? Isso é fonte da Sabesp, isso é fato. Vamos economizar água? Vamos economizar de todo jeito. Ah, mas você quer que todo mundo vire vegana? De maneira alguma. mas saber isso... E tem programas, né? Por exemplo, Segunda-feira Sem Carne, que as pessoas estão fazendo isso, inclusive nas escolas. De que maneira hoje a gente pode comer menos embalado e mais natural? Menos embalado que vai gerar o lixinho consumível muito rápido e o mais natural. E uma coisa muito legal também, que está em moda hoje, é o mercado de troca, né, gente? Que é uma coisa que era muito comum há pouco tempo. Era muito comum na antiguidade e hoje está voltando. As pessoas... O desapego, vendo baratinho e tal. Então, isso aí está... Está sendo uma coisa bem legal que está voltando também. Bom, antes de falar do soldadinho de papelão reciclável, eu quero fazer o primeiro sorteio. Camila, você está aí? Vamos fazer o primeiro sorteio? Primeiro sorteio do livro. A Cris não pode, não. Que horror, né, Cris? Claro que pode estar aí, mas não importa. Olha, a Miriam já ligou a câmera agora para ganhar. Primeiro sorteio, quem... Não, vai ser... Cadê a Camila? Deixa eu ver a Camila aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, ou alguma colocação, eu estou à disposição, tá bom? Podem fazer. Falar do sorteio. A Camila já falou. Cadê tu? Cadê tu? Sorteio do primeiro livro. Bom, enquanto a Camila prepara aí o sorteio, vocês querem fazer alguma pergunta? Editora do Brasil, um segundo. Só fazer um comentário, posso? Por favor, P. Você disse que a Bela Adormecida é sua versão feminina. É por isso que você fez ela tão cabeluda assim? Pois é, Cris. Você sabe... É uma brincadeira, desculpa. Imagina. Na verdade, não sei, você sabe, né? Que você é minha aluna, você sabe. Nós, autores, não temos o contato com o ilustrador antes, né? A gente recebe quase o livro pronto. Mas eu achei muito bonito, assim. Mas eu sou muito Bela Adormecida, né? que a... Ah, essa coisa, né? De levar isso com muita seriedade e tal. Vamos sortear. Pronto. Quem ganhou? Miriam Gaspar está aí? Acho que sim, né? Acho que a Miriam está aí. Ela até ouvi a imagem dela. Sim. Cadê? A Miriam está aí? Estou aqui. Oh, beleza, Miriam. Você vai ganhar, então, o livro. Camila, como que a gente faz aí? Você entra em contato com ela? Eu entro em contato com ela, pego o endereço e encaminho pelo correio. Maravilha. Parabéns, Miriam. Obrigada. Eu estava entrando na internet para comprar pela editora. Está vendo aí? Que beleza, hein? Dei sorte, então. Dei sorte. Mas a minha câmera estava desligada porque o meu sinal está flutuante e eu perco a sua fala se eu deixar ela ligada. O importante é que você ganhou o livro. Ah, o importante é ouvir a sua palestra que está muito interessante. Que bom, que bom. Obrigada. Obrigada a você e a editora. Beleza. Bom, a Alessandra está falando. Eu ainda acho que o grande problema é distância entre a história, as informações e a prática. Concordo, amiga. Concordo. Concordo. Eu não acho que é fácil mesmo, sabe? Eu não acho. Não é fácil. Mas a pergunta que eu deixo é... Tem outro caminho? Tem outro caminho, gente? Vocês sabem que na Amazônia... Por isso que a gente fala de preservar a Amazônia, né? Na Amazônia você tem o rio, o rio físico, e em cima, o que eles chamam de rio aéreo. Rio voador. A umidade do rio de baixo... Eu estou falando, gente, de rios de 15 quilômetros de largura. Parece mar. Eu estive no Pará lá, você parece que está navegando no mar. E essa umidade do rio, rio voadores, essa umidade que vem trazer água para o sudeste. Se a gente desmatar no nível que está desmatando, o rio real diminui, já está diminuindo. O rio aéreo diminui e a água não chega. Aí eu fico pensando, o que é mais importante? Tecnologia, política, o que vocês imaginarem? Ou a água? A gente não vive sem água. Não vive. Com água você planta. Com água você se alimenta. E a gente está pegando bem... A quantidade de água potável disponível no planeta é ínfima, gente. É muito pouco. E a gente está aquecendo o planeta, enfim, com uma série de coisas. Então, eu concordo quando a Alessandra diz que é a distância entre histórias, informações e a prática. E digo, Alessandra, com muita empatia ao que você está falando, que na escola... Eu me lembro, gente, quando eu lancei o livro Aquecimento Global, não dá rima com legal? 2007. Uma das primeiras vezes que eu fui falar numa escola sobre esse livro. 2007. Quantos anos são? Me ajuda aí. Sete, quinze anos, né? 2007. Acho que foi o meu primeiro livro declaradamente ambiental. A coordenadora estava tão feliz, que apresentou lá, vamos aqui, recebeu o César, que escreveu esse livro e tal, 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 tal. E eu, ingenuamente, porque ela falou o trabalho que o colégio estava fazendo, de reciclagem, de sustentabilidade, não sei o quê. E eu falei, gente, e eu, quando comecei a minha palestra, eu não tinha visitado a sala dos professores ainda. E eu falei, olha que bonito, né? Uma escola aqui, trabalhando essas questões todas, porque o que eles estão falando é coerente com o que eles fazem. Imagine se eu chegar na sala do professor agora e encontrar copinho plástico. Não tem sentido. Mas eu não sabia que aquela escola tinha copinho plástico na sala dos professores. E eu morri de vergonha e eu aprendi a nunca mais fazer esse tipo de comentário em público. Porque depois a mulher até me agradeceu, mas ficou uma coisa super complicada. Então, gente, esse é o tipo de coisa que se faz. Eu não uso gasolina no meu carro. deixei o meu vizinho sem constrangir do outro dia, né? Porque ele estava falando do... da gasolina e do etanol. Ele falou, não, mas você põe gasolina porque agora está valendo a pena. Eu falei, não, eu não ponho. Mas vale a pena, ele falou. Eu falei, eu não ponho por uma questão ambiental. Ele estava pensando no dinheiro que ele ia economizar. Eu estava pensando no planeta. Porque para mim e na minha saúde, porque um carro com petróleo, ele queima, ele gera muito gás poluente. Mas eu tenho condições de fazer isso. Você percebe? Pagar tantos reais a mais para encher o tanque do meu carro não faz diferença na minha vida. Mas para muita gente faz. Então, é por isso que a gente precisa também de orientações de cima para baixo. Dia 30 está aí. Interessante essa colocação com os clássicos e a preservação ambiental. Muito legal, Eliane, o que você está falando. Eu acho que é... Não sei se é preservação. É a convivência. Enquanto a gente perdeu a possibilidade de conviver com a natureza. Eu tive a oportunidade de conhecer em Los Angeles, quando eu fui, uma coisa que eles tinham, que era um... Ele tinha um nome em inglês, esqueci. Era o... Era o... Era o pátio comestível. Hortas. E hortas nos pátios de brincar. Eu sou uma pessoa que conheço, conheci antes da pandemia, 60 escolas por ano no Brasil. O máximo é um canteirinho. E não há nenhum trabalho de integração entre o canteirinho... Olha que lindo, gente. Pega um manjericão. Cortou, ele nasce. Cortou, ele nasce. Olha a observação do aluno, como fica apurada. E ele vendo esse manjericão crescer, ele vai querer comer. Então, para trabalhar a sustentabilidade mesmo, tem que ter algo totalmente conectado, senão não rola. Pois é, Lidiane, eu também acho que a Bela Adormecida é muito legal. E é legal a relação que o príncipe tem com ela. O príncipe não chega beijando. O príncipe não chega beijando. O que é isso? Que abuso é esse? Que invasão é essa? Então, eu acho muito legal também pensar sobre isso. A história do... Do soldadinho de papelão reciclável, gente, é muito interessante porque o menino tem um bonequinho de papelão reciclável, esse é em prosa também. As ilustrações do livro são um show à parte, gente. São muito bonitas. E aí, o vento bate na janela e o soldadinho cai no rio, no esgoto que está cheio, vai para o esgoto. E ele fica vendo tudo aquilo, aquelas latas, aquelas garrafas e não sei o que lá. Aí, o peixe come o soldadinho. Só que aí, o menino fica desesperado porque era o soldadinho que ele amava. Aí, o menino vê uma foto na internet. Ele vê uma foto na internet do peixe morto com o soldadinho na boca. porque um grupo de ambientalistas estavam fazendo a limpeza dos esgotos e do rio depois da chuva. E aí, quando ele consegue resgatar o soldadinho, ele fala para a mãe assim, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Mãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer, afirmou o menino já no carro, com o soldadinho de papelão reciclável no colo. Voluntário de causas ambientais. Quero cuidar do nosso planeta. A mãe sorriu, o soldadinho também. É muito bonito, né? E depois o soldadinho vai para o lixo, o irmão joga no lixo e mostra como que o soldadinho vai se decompondo com aquela casca de banana, com aquele feijão temperado do lado. Coisa que eu acho muito legal porque a gente não pensa. E eu falo isso, pessoal, para os meus alunos o tempo inteiro. O escritor, ele precisa olhar além do óbvio. Pegar aquele detalhezinho e amplificar. E aí, sim, nesse livro eu falo sobre a coleta seletiva, nesse texto, né? E na história da raposa e o bolo, é aquela história muito comum em um conto popular europeu que fala que... Isso é uma peça teatral. A mãe asce um bolo, põe um bolo na janela e o bolo sai rolando. E aí vai todo mundo atrás do bolo, né? O dono do armazém, o cachorro, o galo, até que a raposa parada fala, oi, bolo, que você está correndo. Eu estou correndo, ninguém me pega, não sei o que lá. Aí a raposa chama ele mais para perto e engole o bolo. Só que o bolo, ele, de dentro da barriga, fala que ele é um bolo com farinha branca e vai fazer mal para ela. E ela põe o bolo para fora e começa a trocar ideia. E o bolo se manda. Então fala um pouquinho de comida. Ele tem outras histórias sustentáveis também. E para encerrar a apresentação, antes do último sorteio, eu vou fazer os poemas finais aqui, falando outras histórias sustentáveis. se eu tivesse se eu tivesse lâmpada mágica ou varinha de condão, também em outras histórias, mudaria a direção. Limparia os oceanos para todas as sereias. Quando nadam em meio ao lixo, as sereias ficam feias. Eu daria a Chapeuzinho uma nova direção para que nenhum lobo esteja perto da sua extinção. Ao João e à Maria, criaria uma jornada para nunca caminharem por floresta desmatada. Mas ninguém é sustentável, sem ter paz no coração. O cuidado com nós mesmos é a primeira direção. Bem do jeito do planeta, nosso corpo se parece. Também com falta de amor num instante adoece. Então, jogue fora as suas dúvidas e abrace a certeza de doar amor aos outros, a nós e à natureza. Vamos para mais um sorteio! Que bom, querida. Obrigado, viu? Aquífero Guarani. Pois é. É, falta um governante, né? Um governante com muita consciência ambiental. Está faltando, né? Dia 30, pessoal. Quem cuida do planeta. O que aconteceu? Ah, o sorteio, né? Vai lá. Fabiola Reis está aí? Acho que está, né? Não. Fabiola Reis está aí ou já foi embora? Estava, ela ficou um tempão. Aí, Fabiola Reis. Muito bem. Camila, então, você entra em contato com ela? Sim. Parabéns, Fabiola. Pessoal, antes de encerrar, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, o livro. Eu nunca sei para qual faixa etária o livro é indicado. Eu sempre erro. Porque eu não escrevo pensando nisso. Eu deixo para vocês aí, da pedagogia, né? Da cognição, do trabalho pedagógico, resolver, porque eu erro de lavada. Eu não sei. sala de aula, dá para uma criança do fundo de um, tranquilamente. Então, vocês falem com o pessoal da Editora do Brasil, livro da Editora do Brasil, com os divulgadores, o livro está vendo nas livrarias virtuais e tudo mais. Tem alguma pergunta, algum comentário? Pode ser, Alessandra. daí é com vocês. O que eu vejo hoje é uma diferença muito grande de interesse de trabalho. Então, às vezes, um colégio adota um livro, esse eu não sei porque é novo ainda, né? Adota um livro meu para o sétimo ano, em outro colégio, no quarto. O foco de trabalho é diferente. Esse, por ser um almanac, então, por exemplo, quem quiser trabalhar criação literária, aí eu concordo que são os mais velhos, mas os pequenos também dá. Ah, que legal, a Alessandra adotou para 2023. Muito bem, Alessandra. Ótimo. Gente, eu quero deixar um recado para vocês. A Cris quer levantar a mão. Vamos lá. Cadê a Cris? Oi, César. Não, era só para comentar que lá no colégio ele está sendo analisado e talvez é com a possível adoção para o quinto ano, para a última série do Fundo de Um. Por isso que eu também estou aqui, talvez o ano que vem eu esteja no quinto ano, aí a gente vai tentar ver, porque o colégio está querendo conquistar aquele selo azul, porque agora com a década da cultura oceânica, então, a gente está dividindo ali o quarto ano fica com a questão do oceano e o quinto ano ficaria com o clima. Então, o livro casa bem com essa proposta do projeto. Só para... Legal. Que bom, muito bom. Fico feliz em saber. É, lançamento, gente, eu fico na expectativa, porque eu quero que as pessoas conheçam, então, todo lançamento é um grande desafio. Gente, eu quero dizer também que eu estou com... Camila, se você quiser parar a gravação, fica à vontade, viu? Então, vamos terminar a gravação, muito obrigado a todos, mas eu vou dar um recadinho final para vocês, que grande alegria, muito obrigado e que vocês conheçam o livro. Então, deixa a Camila terminar aí que eu vou dar um recadinho para vocês.